olá pessoal então nesse vídeo a gente vai dar uma caminhada pelo centro aqui no calçadão e vamos dar uma olhadinha um pouco do movimento e vamos ver a gente vai conversando então mas antes a gente eu vou dar uma passadinha aqui na loja que um amigo meu está trabalhando vamos ver se ele está acho que ele não estava deve estar no intervalo acho dele então seguimos com o plano original né a gente vai dar uma essa é a loja que trabalha aqui então seguimos com o plano original a gente vai dar uma caminhadinha aqui pelas ruas do centro e vamos mostrando aí mais ou menos como é que está o movimento nesses dias né vamos ver o que que mas eu já adianto né como já vi esse vídeo hoje a gente vai conversar um pouquinho com um locutor né narrador ali que está fazendo um trabalhinho a gente deu uma conversada e tal e até pesquisa eleitoral também que eu fiz hoje aqui pelo centro além das do turno é até tá rolando a feirinha também e isso tudo a gente vê no decorrer do vídeo vídeo aí e bora o que eu vou então eu sou eu não sei o que eu vou dizer que o mesmo é o que eu vou dizer a gente pode ficar aqui na casa vai para nós mas já vem aqui marca que a chica e a gente é que é antiguinha Tem que fazer umas imagens boas. Eu quero conseguir uma que baixa só a máquina, né? Ah, né. Aqui, ó. Eu consigo bater várias ampliações nela, né? Ah, sim. Tem uma loja lá embaixo, lá no São Peregrino, parece que tem só máquinas, né? Aham. Eu fui 10 anos de fotógrafo, trabalhei em São Paulo, né? Ah, não. É bom esse trabalho até, né? Ah, sim. Essa ai, essa ai é... Ah, essa ai é! Ah, essa aí é ali, né? Assis. Agora essa ai é o caminhoinho? É burro! Não bureaucracy, né? Pesquisa do Instituto Métodos de Porto Alegre realizada pela Paula, como é o nome do rapaz? Pesquisa realizada com sucesso. Pesquisa realizada com sucesso.